Oi queridos, paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos os inscritos e aqueles que virão pelo testemunho de Cristo. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Jó, que Deus tem falado muito comigo e o tema dessa mensagem é quando Deus vai restaurar o meu cativeiro. Amém? Quando Deus vai restaurar o nosso cativeiro. Peço desde já, aqueles que não são inscritos, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nas suas redes sociais, porque vocês compartilhando esse vídeo podem restaurar veredas, pode curar pessoas, pode salvar vidas, queridos. O salvar muitas vezes de decisões que recebemos, notícias ruins, a cada dia o seu mal. Então, uma palavra ela pode fazer muita diferença. A palavra de Deus, ela redarga o homem na justiça, a palavra de Deus liberta o homem, salva o homem. Quando eu falo homem, é homem e mulher. Amém? Então, quem tem ouvidos, ouça. Então, eu vou colocar aqui a palavra para nós meditarmos e vamos tirar algumas lições aqui para a nossa vida. Amém? Livro de Jó, capítulo 42, verso 10. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó, o dobro do que antes possuía. Amém? Então, queridos, eu vou falar só sobre esse versículo, aqui nesse contexto, é o último capítulo de Jó. 42, 40, se refere ao processo. Só que aqui, Jó está no final do sofrimento dele. Olha o que é que fala aqui. Verso 17, que finaliza. Estou, meu pai, estou sentindo a presença do Espírito Santo. 17, então morreu Jó velho e cheio de dias. Amém? É uma promessa que testifica na oração do salmista, número 128. Então, a palavra nos diz que o Senhor, ele virou o cativeiro. Salmo 126, vamos lá. O Espírito Santo está me elevando aqui, queridos. Amém? Porque temos a mente de Cristo. Salmo 126, verso 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então, se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Fazem regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul. Sabemos que para a vida sentimental, sul se refere ao cumprimento da promessa. Então, vamos voltar lá. Jó, 42, verso 10. Está aqui Jó. Né? Deus já falou com Jó. Deus já deu uma resposta a Jó, mediante o sofrimento de Jó. Então, vamos recapitular o sofrimento de Jó. Jó foi duramente provado. Ele foi provado, queridos, porque ele era um homem justo. Era um homem que não ficava cometendo pecado. Ele era pó da terra, pecador em gonos. Só que ele resolveu obedecer a Deus. Então, quando nós decidimos obedecer a Deus, nós vamos ser duramente provados. E Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, mas não que levasse a alma dele. Então, Jó perdeu muitas coisas. Só que Jó, ele continuou confiando em Deus. Jó não abandonou a Deus. Jó, mesmo querendo requerer os seus direitos, porque a palavra nos diz que sim, podemos requerer o nosso direito. Ele não abandonou o Senhor. Ele não amaldiçoou o seu Deus, como a sua mulher disse para amaldiçoar, porque ela não tinha o conhecimento. Os seus amigos o acusaram de pecado. Só que não era pecado que Jó estava. Jó estava sendo provado para Deus mudar a sorte dele, para Deus restaurar a sorte dele, para Deus dar em dobro aquilo que Jó já tinha recebido. Amém? Deus tirou. Então, quando você está em processo de restauração, Deus vai tirar todos os seus recursos, principalmente na vida sentimental, os seus recursos de pôr a mão, os seus recursos de ego, o seu recurso que você acha que pode fazer e controlar alguma coisa. Deus, ele vai tirar tudo. Ele vai soprar o vento leste. Deus vai soprar quatro ventos sobre nossa vida. E quando chega no final, que é o norte, a revelação por medições e visões, logo se aproxima do sul, que é o Salmo 123. Então, essa palavra é muito profunda de Jó, porque Deus, ele mudou e restaurou a sorte de Jó. Cativeiro se refere a algo que a pessoa está presa. Cativeiro se refere a um lugar que não tem ali muito acesso. Só que Deus estava com Jó. Mediante a dor, mediante ao sofrimento, Jó teve uma atitude. Então, quando o seu cativeiro vai ser restaurado? Pode ser que o seu cativeiro, que o seu casamento pode estar em crise. Pode ser que o seu cativeiro seja um emprego. Pode ser que o seu cativeiro, no caso de as portas não se abrirem. Pode ser que o seu cativeiro, queridos, seja sentimental. Você não está vendo as águas saírem da fonte. Você não está tendo visão. Você não está tendo revelação. Você não está vindo. Só que Deus te manda atentar na palavra. Olhai para a palavra hoje. Então, o que é que a palavra nos diz? Que quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor deu o dobro que antes possuía. Então, Jó, ele começou a se preocupar com seus amigos. Jó era naquela situação de dor, de lamúria. Ele não estava ali procurando as suas necessidades, mas Jó começou a orar pelos seus amigos. Então, quando você começa a se preocupar com as coisas do Senhor, quando você começa a orar pela restauração do seu próximo, Deus começa a restaurar a sua sorte. Amém? Jó 42 estava no sofrimento. Jó estava no final do seu processo. E Deus fala, e Deus tem me falado, a restauração final é aquilo que vai te aproximar do vento sul. Como regressar com o Salmo 126 lemos? Quando você começar a aplicar o teu coração. Então, Deus mudou o cativeiro de Jó. Mudou como? Como ele estava lá murmurando? Quando Deus mandou-se orar para muitas pessoas? Não. Deus mudou o cativeiro de Jó quando Jó perdoou os seus amigos. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele tirou a mágoa do coração. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele parou de olhar para si mesmo e começou a olhar para as coisas de Deus. Então, Deus só vai nos tirar de cativeiros e só vamos crescer no nosso deserto quando começarmos a ouvir a voz do Senhor. Quando começarmos a obedecer. Então, a obediência vai te atrair a promessa. Qual a obediência? A obediência que se hoje ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de aplicar todas as coisas no livro do Senhor. Não somos capazes de fazer tudo de uma vez. Só que a palavra nos diz que temos o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, queridos, a palavra é muito séria. Deus virou o cativeiro de Jó. Deus quer virar o seu cativeiro. Só que muitas vezes ele vai te fazer primeiro passar pela prova. As coisas de Deus existem. Princípios, leis e hierarquias. E Jó, ele orou pelos seus amigos. Então, muitas pessoas vão precisar da sua oração. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua faculdade. Eu não sei onde Deus vai te provar. Só que Deus nos chama hoje para se atentar à vereda. Então, Deus vai restaurar o nosso cativeiro quando a gente se posicionar em jejuar, em orar, em muitas vezes pagar preço para que ele te sopre o vento sul. Amém? Deus, ele quer soprar o vento sul. Só que ele espera que a gente colabore com ele. Ele espera que você faça a sua parte. Deus não precisa mesmo de nós. Muitos dizem, né? Igual no caso de marido, né? Ah, não, Deus... Às vezes o marido foi embora de casa, né? Ah, não, Deus vai restaurar. Deus vai salvar. Só que Deus, ele não vai provar a gente dessa forma. Muitas vezes, Deus vai provar a gente dessa forma. Deus vai provar a gente dessa forma. Deus vai provar a gente dessa forma. Muitas vezes, Deus vai nos provar você zelando por ela no mundo espiritual. Amém? Porque Deus, ele abomina Malaquias 2,15. O repúdio, o desprezo. Deus não aceita isso. Por isso que ele nos manda amar o nosso próximo. Aqueles que nos traíram. Cometeu adutérios. Mas por que eu tenho que amar aquela alma? Deixa partir. Não, você está querendo se livrar de levar a sua cruz. Porque quando você não leva a sua cruz, você entra em desobediência. Só que Deus te chamou para obedecer a voz dele e levar a sua cruz. Porque quando você levar a sua cruz, orando pelos seus amigos, orando por quem te machucou, Deus, ele vai, consequentemente, restaurar a sua vereda. Porque aquela alma precisa de alguém pra zelar por ela. E Deus mostrou você. Ou ela te atingiu pra você orar por ela. Então, consequentemente, Deus, ele vai nos libertando. E vai libertar a pessoa que ele colocou pra você orar. Porque existe uma diferença. E você entrar em prova que Deus não te chamou. E você entrar em prova que Deus te chamou. Deus virou o cativeiro de Jó porque ele entrou no processo. Deus virou o cativeiro de Jó porque ele orou pelos seus amigos. Porque estava no caminho dele. Então, queridos, é muito sério. Deus vai mostrar em sonhos, em visões. Quem você deve orar. E ele vai dar mais de uma vez. Deus gosta de confirmar as coisas. Ele vai te dar mais de um sonho, mais de uma visão. Ele vai testificar mais de uma ou duas vezes na palavra. Ele não vai deixar você esquecer a pessoa por quem tem orado. Amém? Então, quando Deus vai restaurar o nosso cativeiro? Quando Deus vai tirar desse lamaçal? Nem é lamaçal. Lamaçal é pecado. Quando Deus vai nos tirar do deserto? Quando dermos ouvidos a vós do Senhor? Quando pararmos de murmurar, atentando a só o nosso sofrimento? Porque muitos estão no deserto, mas estão orando só por si. Deus manda, sim, nos amar. Mas para a gente, queridos, cumprir a vontade dele, a gente tem que orar por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos repudiam, aqueles que nos desprezam. O mundo nos despreza. A nossa pregação não é aceita. Mas quando você começar a restaurar as veredas, porque você foi chamado, principalmente quem está nesse canal, Isaías 61, quando você restaurar as veredas de outrora, as suas veredas serão restauradas. E Deus te chama hoje para ser aparador de veredas, pagando preço, jejuando, orando, zelando, aleluias, consagrando as cartas, ungindo elas no mundo espiritual. Amém? Então o Senhor te chama. O Senhor te chama hoje, agora. O Senhor me deu essa palavra agora. Foi no de repente, queridos. Então, vou finalizar com uma oração aqui. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este alimento, por esta palavra, por este discernimento, que não vem de mim, mas vem da parte do Senhor, porque está escrito. Tudo que é digno, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, vem do Senhor. Eu consagro cada mulher, cada homem, Pai, que estará ouvindo essa ministração, cada irmão, cada irmã, e aqueles que virão pelo testemunho de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, restaura, Pai, ó Deus, as nossas veredas, tira-nos do cativeiro, faz-nos regressar, ó Deus, porque ficamos aqui, ficamos com os que sonham, Pai. Ficamos ali, Pai, com os que sonham, mas queremos caminhar mais, ó Pai. Queremos mergulhar mais profundo. Queremos, Senhor, que muitas veredas sejam restauradas, pessoas sejam libertas, ó Pai, do cativeiro. Eu profetizo libertação, eu profetizo cura, eu profetizo ânimo, eu profetizo, oraba, sorecão, telaná, perseverança, Pai. Ó Deus, eu profetizo que muralhas vão cair, eu profetizo que muralhas da mágoa, da tristeza, da decepção, da murmuração, Pai, no deserto vão cair, porque aquele povo, Pai, está escrito, Salmo 106, no êxodo, eles começaram a murmurar, Pai, e eles ficaram ali, Pai, cativos naquele deserto, mas quando, Senhor, nos alegrarmos, quando agradecemos, quando começarmos a restaurar essas veredas, predito pelo, aleluia, as profetas, Isaías 61, ó Deus, as nossas veredas serão restauradas, Senhor, firma os nossos passos na Tua Palavra, firma o nosso coração na Tua Palavra, firma a nossa vida no Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque precisamos de Ti, sem Ti nada podemos fazer, e nem receber, se do céu não for dado, Pai, no livro do Senhor, está escrita todas as coisas, a nosso respeito, então faça-nos viver, todos os Teus propósitos na Terra, ajuda-nos, fortaleça na batalha, Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, Deus te abençoe.